Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, Mostra Concurso, professor Leandro com vocês. Hoje nós vamos falar pra vocês aí de uma lei muito importante pra quem vai prestar concurso pra Polícia Militar de Tocantins. Isso mesmo, vem comigo porque hoje nós vamos falar da Lei Complementar nº 79 de 2012, que trata da Organização Básica da Polícia Militar de Tocantins. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, ok? Ativa o sininho das notificações e mais importante, não perca a oportunidade de ser aluno Monster. Venha conferir no monsterflix.com.br todo o conteúdo Monster disponível pra você que tem interesse em ingressar nas Forças de Segurança Pública do Brasil. Monster é um cursinho preparatório que está à frente da maioria dos concursos preparatórios do Brasil. Então vem ser Monster, tá bom? Hoje nós vamos trazer uma dica importante pra você e caso você tenha interesse, procure as nossas plataformas para poder estar adquirindo os nossos cursos. Se você não quiser falar direto comigo aqui, pode ir lá no arroba professoroleandro.pp, o nosso Instagram. Professor, eu gostaria de adquirir o curso com o senhor aí do Monster, que nós vamos colocar um link promocional pra você, um link especial pra você ser aluno Monster. E aí vai fazer pra PM, pra cantinhos bacana, mas de repente acha interessante você, concurseiro que está aí na mira de uma vaga na área de segurança pública do seu estado, ou de um estado vizinho, ou de um estado mesmo que não seja vizinho seu, seja mais longe, você tem lá um conteúdo singular. Então não deixe de fazer contato conosco. arroba professorleandro.pp, nosso Instagram, tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode ir lá no direct, pode seguir. O professor Leandro não vai ficar com raiva das suas críticas, vou estar à disposição de você lá para poder trocar ideia. Beleza, pessoal? É Organização Básica da Polícia Militar de Tocantins, na nossa lei complementar número 79 de 2012. Está aí nosso Instagram, opa, voltei, que garotinha. Está aqui nosso Instagram, vamos voltar que eu estou me familiarizando aqui com esse arroba professorleandro.pp. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Organização Básica da Polícia Militar de Tocantins. É uma instituição permanente força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, organizada com base nesses dois princípios aqui, viu, galera? Hierarquia na disciplina é onde são princípios basilares das forças de segurança pública do Brasil. Hierarquia e disciplina. Uma não vive sem a outra para essa área que você está querendo ingressar aí. Então, se você não está acostumado muito a respeitar o seu pai e a sua mãe, meu amigo, desiste de entrar aí para a área de segurança pública. Porque você vai ter que respeitar o seu superior hierarquico. Então, se um princípio basilar de dentro de casa o senhor não consegue respeitar, vai chegar lá no teste de avaliação psicotécnica, psicológica, e vai identificar que você lá não tem muita facilidade em cumprir ordens. Aí o cara pergunta, pô, mas por que eu fui reprovado e tal? É porque esses testes eles conseguem diagnosticar muita coisa das pessoas, tá bom? Então, são aí princípios básicos da organização da Polícia Militar de Tocantins. A hierarquia e a disciplina, um está relacionado aí, né, a você obedecer ordens. Vamos resumir assim. Obedecer ordens, né? E a outra está ligada em obedecer leis. Obedecer ordens normativos. Ou seja, logo, as ordens elas não podem ser ilegais. Não é legal? Olha que legal. Então, você dentro desses conceitos, você está resguardado na instituição séria da Polícia Militar de Tocantins. E ela tem como objetivo preservar a ordem pública, o policiamento ostensivo no território do estado de Tocantins. Então, é aquele policiamento de presença, viatura com giroflex ligado, arma, né, ali para pronto uso. É o estado tomando conta da segurança pública para que o cidadão de bem possa viver tranquilo, né? Então, ele tem a obrigação de preservar a ordem pública, o policial de Tocantins. Não só ele, né? As polícias militares, em todos os sentidos, têm quase que o mesmo conceito nesse sentido. Competências, né? Vem aí uma série de competências que a Polícia Militar tem, que é planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar e executar ações de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, ele vai planejar, organizar, vai dirigir, vai ter que supervisionar o cumprimento das normas, das leis, tanto do cidadão quanto dos seus pares lá, dos polícias. Coordenar, controlar as ações de polícia ostensiva, onde está a presença, saber qual área de determinada cidade acontece mais crimes. Por que que está acontecendo mais crimes naquela área ali, né? De repente, você, numa reunião com as Forças de Segurança Pública, consegue se detectar que em determinada região, de uma cidade, do estado de Tocantins, ocorrem mais crimes porque falta ali uma iluminação pública adequada. Então, apenas uma reunião junto com o município, com o chefe do executivo municipal, ele consegue ali melhorar a segurança pública desta área, colocando ali uma iluminação adequada. Depois que isso acontece, através de estatísticas, pode-se levantar que houve uma redução da criminalidade naquele local, seja por usuários de droga, seja por tráfico de drogas, seja por crimes que venham, né, ser cometidos aí, que são derivados do tráfico de drogas na maioria das vezes, né, pequenos furtos, enfim, até crimes, né, crimes sexuais, né, por falta de uma simples iluminação pública. Então, isso tudo aqui está dentro de um planejamento, de uma organização, né, para poder executar essas ações de polícia ostensiva e preservar a ordem pública. Olha a competência aí da polícia, né, a gente acha que, não, só policiar, não. Tem várias outras competências que estão relacionadas aí ao policiamento, tá bom? Então, executar com exclusividade, ressalvadas missões peculiares das forças armadas, o policiamento ostensivo fardado para prevenção e repressão de ilícitos penais e infrações definidas em leis, bem como as ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública. Então, foi aquilo que eu disse, né, esse policiamento ostensivo é aquele policiamento de se impor, de estar ali uniformizado, fardado, né, mostrando a potência do Estado em poder, de pronto, restabelecer uma ordem pública, reprimir uma infração penal, ok? Um ilícito, alguém, ele vai cometer um crime, viu que tem uma polícia militar, ele desiste na hora, porque ele sabe que ele vai ser pego, porque a polícia, ela é bem preparada, ela está bem amparada e preparada para poder atuar e não deixar que o crime aconteça. atuar de maneira preventiva e repressiva ou dissuasiva em locais ou áreas específicas em que ocorra ou se presuma possível a perturbação da ordem pública, exercer o policiamento ostensivo e a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais e no limite de sua competência nas vias urbanas e rurais, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação do trânsito. Então, ela vai ali, né? Proceder ali, blitz, ok? Para ver se todos os condutores estão cumprindo com as suas obrigações de condutores, mantendo o veículo com seus impostos em dia, se esses veículos não estão sendo usados para cometimento de crime, motocicletas para transportar drogas, motocicletas para cometimento de crimes, assaltos, né? Então, isso tudo está dentro de um policiamento ostensivo, fiscalização de trânsito. Às vezes o polici está ali, né? Fazendo essa blitz e passa outro carro dando um sinal lá, falando que a via está obstruída, né? Piscou o farol, o cara falou, opa, já tem uma blitz ali. Você que faz isso pode estar incentivando, você pode estar alertando a um criminoso. Está alertando a um criminoso que tem uma blitz ali, que a polícia está ali, e o criminoso certamente não vai correr da situação. Então, você está atrapalhando o serviço da proteção que o policial militar está concedendo à sociedade. Tá bom? DCPA nos limites ou competência, a polícia administrativa do meio ambiente, na fiscalização, constatação e atuação de infrações ambientais e outras ações pertinentes, e colaborar com os demais órgãos ambientais de proteção do meio ambiente, proceder, né? Nos termos da lei, a apuração de infrações penais de competência da polícia judiciária militar, planejar e realizar ações de inteligência, né? Destinadas à prevenção criminal, ao exercício da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública na esfera de sua competência. Esse vídeo de inteligência da polícia militar é muito importante, porque também está fora daquilo que muitos cidadãos não têm conhecimento, né? Fala aí, meu chegado Lucas aqui, que está por trás de todo esse aparato bonito que você está vendo aí, né? De toda essa tecnologia disponível aí para levar o conhecimento a vocês, para levarem aí todas as legislações, todo o material didático, tudo aquilo que vai contribuir para a sua aprovação no concurso público aí. Tem uma equipe monstra, que assim como nós estamos falando da polícia militar aqui, que através do serviço de inteligência, que está além do olho nu, né? Do cidadão comum do dia, que faz diversos, que essa parte da instituição faz diversos levantamentos importantes para mitigar o crime aí, para poder cercar a criminalidade, para poder levar a criminalidade à prisão. Da mesma forma que no Monster tem uma equipe gigante, fora do seu computador aí, que trabalha arduamente para levar a você aí todo esse material, essa imagem com qualidade, esse som com qualidade. Nós temos aí o Lucas, o Gustavo, o pessoal do didático. Um abraço para todo mundo aí. Beleza, pessoal? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Estou falando isso para vocês aqui, em relação ao comentário entre os incisos aqui, porque isso dá uma esclarecida. E é importante essas competências. Você que vai entrar para a organização, você que está estudando aí, é importante demais saber como é que funciona essa organização da polícia militar, né? Você vai entrar lá e talvez a banca quer saber o que você acha que você vai enfrentar. E se você não estiver preparando, você vai achar errado. Porque a gente, mesmo para achar, nós temos que achar dentro dos conceitos corretos. Então, vamos lá. Realizar a guarda externa de estabelecimentos penais e missão de segurança de dignatários em conformidade com a lei. Então, ainda está falando de unidades prisionais aí, né? Penitenciárias, inculbe essa atribuição aí em Tocantins à polícia militar. Garantir o exercício de poder de polícia aos poderes e órgãos públicos do Estado, especialmente as áreas fazendárias sanitárias de uso e ocupação do solo patrimônio cultural do meio ambiente e efetuar o patrulhamento aéreo no âmbito de sua competência. Então, ou seja, a polícia militar, né? As polícias militares, elas vêm se equipando de forma esplêndida para o combate à criminalidade. E aí não pode faltar também o policiamento no ar, né? Os helicópteros, os aviões, que fazem aí, muitas das vezes, uma intervenção em áreas em que não há acesso por automóveis ou motocicletas, né? Então, precisa de se acessar ou para um transporte mais rápido, deslocamento mais rápido de uma região para outra. Enfim, diversas modalidades podem ser aplicadas para esse patrulhamento aéreo aí, né, galera? Então, é importante ter isso aí em vista. Estrutura geral. Nós temos aí os órgãos de direção, órgãos de apoio, tá bom? Órgãos de execução, órgãos especiais. Tá bom? Então, nós temos aí os órgãos de direção que realizam o comando e a administração da corporação. Então, direção, comando. Importante isso aqui, hein? Órgãos de apoio assessoram a atividade meio da corporação. Então, vai lá o assessoramento técnico pessoal, ensino, instrução, né, sem movimentos de material, atuando com primeiros diretrizes e ordens, tá bom? E a água. Água. Nossa, a equipe aqui está sensacional hoje. Obrigado, Lucão. Órgãos de execução, né, são aqueles que são os operacionais. Órgãos de execução, são os operacionais, estão ali dentro da atuação, atividades, fim, né, missões, destinação, executando aí diretrizes, emanadas, os órgãos de direção, os órgãos de direção vão pensar, vão comandar, vão traçar todo uma linha de comando, através dos órgãos de apoio que vão dar logística para isso acontecer, eu tenho os órgãos de execução, que são aqueles conceitos operacionais ali, né, Colocar uma setinha aqui também. Órgãos especiais são os colégios militares. Ok? Então, isso aqui é a estrutura geral aí, dividida em... Não tá querendo riscar, tá doido, canetinha. Vamos lá. A gestão profissional, a gente tem um pessoal ativo, o quadro de oficiais, né, os oficiais do quadro de oficiais da Polícia Militar, o QOPM, compostos por oficiais de carreira de combatentes, diplomados em curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar, ou Unidade de Ensino Militar equivalente, né, iniciando a carreira no posto de segundo tenente. Após, aspirando, podendo alcançar o posto de coronel PM. então, o quadro de oficiais tá aqui sob a sigla QOPM. Quadro de oficiais, muito obrigado, meu querido. Oficiais de carreira de combatentes. Então, ele já sai lá, iniciou a carreira no posto de segundo tenente. Aspirante é tenente, né, após esse aspirantado, ele pode alcançar o posto de coronel. E aí, eu tenho o quadro de oficiais de saúde, o QOS. Então, esses oficiais de formação superior admitido mediante concurso público específico, ou seja, ele vai fazer para a área medicina, odontologia, serviço social, bioquímica, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fono de aula, medicina veterinária. Nós temos aí, para que medicina veterinária, professor? Cavalaria, pô. Canil. Não é mesmo? Então, você tem lá o policial militar, que ele vai entrar como oficial, né? Ele vai estar aí dentro, aí eu esqueci de citar que é psicologia, nutrição, educação física, né? Ele vai iniciar a sua carreira no posto de segundo tenente. Tá bom? Quadro de oficiais especiais, QOE. peraí que eu negociei o negócio aqui. Aqui, QOE. Quadro de oficiais especiais, composto por oficiais de formação superior, admitidos mediante concurso também, específico, das administração, direito, economia, ciências contas, pedagogia, né? E eles entram no posto de segundo tenente após podendo alcançar o posto de major. Só chega até major aqui. Quadro de oficiais de administração, o QOA. São oficiais habilitados em curso de habilitação de oficiais de administração, né? também, mediante seleção específica, dentre os subtenentes sargentos do quadro Polícia da PPM. São habilitados em curso de aperfeiçoamento de sargento, podendo alcançar o posto de major PM. E os quadros oficiais músicos compõem a banda de música, a orquestra, são habilitados no curso de habilitação de oficiais músicos, admitidos em seleção específica, dentre subtenentes sargentos, podendo alcançar o posto de major PM. Importante essa classificação, hein? essa classificação dentro da organização básica, você tem que estar atento a isso aí. Os praças, você tem um quadro de praças especiais policiais militares, o QPS. Quadro de praças especiais, o que são eles? São os aspirantes a oficiais e cadetes, praças especiais, quadro de praças policiais militares, quadro de praças, é o QPPM, constituído por praças de carreira, admitidos mediante concurso público para ingresso na graduação de soldado PM. Então, é esse que você está fazendo aí. Você vai entrar no quadro de praças policiais militares, no QPPM. Vai poder alcançar até a graduação de subtenente PM. Tá bom? Quadro de praças especiais. Olha, é diferente do quadro de praças especiais militares. Diferente. tá bom? Vou colocar aqui uma setinha diferente. Constituído por praças admitidos mediante concurso público na área técnica de música para ingresso na graduação de soldado PM. Podendo alcançar a graduação de subtenente PM. então você quer para área técnica de música você vai entrar como soldado podendo alcançar o subtenente. Tá bom? Quadro de praças de saúde. Olha, nós temos o quadro de oficiais e o quadro de praça saúde. Mediante concurso público na área técnica de enfermagem radiologia entre outras especialidades técnicas de saúde para ingresso na graduação de soldado podendo chegar a graduação de subtenente PM. Beleza? Então fiquem atentos porque isso aqui é de suma importância pra você que está estudando essa legislação aqui. A organização básica da Polícia Militar de Tocantins. Tá bom? Já finalizando nós temos o pessoal inativo tá bom? É da reserva remunerada então pessoal inativo eu tenho o da reserva remunerada oficiais praças transferidos para reserva remunerada e os reformados oficiais e praças reformadas. Então esse pessoal que está dentro do contexto inativo isso tudo eu falando aqui do da gestão profissional. Então falei do pessoal ativo e agora do pessoal inativo. E pra finalizar compete aos oficiais do QOPM QOPM Quais oficiais PM realizar o comando chefia direção dos órgãos com estrutura organizacional. Quais oficiais saúde realizar o serviço de cada habilitação na área de saúde claro além de outros cargos próprios da carreira militar. Ele vai ser um médico oficial quadro oficial de saúde vai ser um médico oficial mas ele também é polícia por isso que a gente fala em cargos próprios da carreira militar. O QOE é exercer atividades técnicas administrativas inerentes habilitação específico para assistência religiosa de oficiais capelães além de outros encargos próprios também da carreira militar. O das carreiras administrativas da mesma forma vai ser definido o quadro de organização e disposição de efetivo que é o OD além de outros encargos próprios da carreira militar e o do músico a mesma coisa sem prejuízo da execução da habilidade instrumental chefiar atividades administrativas exercer regência de bandas de música funções definidas no QOD além de outros encargos próprios da carreira militar. O cara pode ir para a rua? Pode! Não é porque ele é médico ou porque ele é um músico ou porque ele é qualquer tipo de oficial que ele vai ficar restrito só àquela atividade ali. Tá bom? Então você que está aí estudando para a Polícia Militar de Tocantins essa dica de hoje foi ó uma mão com açúcar pra você. Espero que você tenha anotado tá bom? Tenha deixado tudo resumido aí daquilo que a gente passou. É claro tem que acompanhar junto com a legislação aí vendo se o professor não está falando besteira aqui né? Às vezes o professor pode estar falando besteira. Certo é feito o aluno eu falei aqui com você eu falei foi a respeito de uma carga horária e o aluno me questionou é claro respondi o aluno da melhor forma possível como eu vou responder a qualquer um de vocês mas a resposta estava na legislação que ele não leu você que está presta fazer um concurso público não pode ficar preso somente aqui nessa aula não veja bem eu havia falado e havia gerado dúvidas sobre uma escala de hora acho que era 24 por 48 ele professor é 24 por 72 eu falei não eu estou estou seguindo o que está na legislação e a legislação falava 24 por 48 então o aluno ele não pode ficar restrito apenas a aula que a aula é uma diretriz é um norte que nós aqui professores através dessas dicas através desses vídeos passamos para o aluno até mesmo dentro das plataformas em que você vai comprar o curso a aula dentro da faculdade o professor ele é um norte para o aluno é você que vai desenvolver o seu senso crítico a respeito dessa matéria e vai ler a legislação o professor de raciocínio lógico ele vai te passar uma fórmula um modelo e você vai ter que saber onde que vai aplicar isso então você não pode ficar restrito a uma aula a um professor a um vídeo não você tem que pegar o seu material também e destrinchar ele então você tem que ter esta lei na mão riscando os pontos o professor falou isso aqui deixa eu dar uma anotadinha deixa eu ver se isso procede né então é importante que você tenha esses conceitos com você tá bom pessoal muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui né você hoje nós falamos sobre a organização base da possibilidade de tocantins né e não deixe de seguir o Monster aqui né nas redes sociais no Instagram não deixe de se inscrever no canal deixar o seu like e o seu comentário que é muito importante pra nós também ative o sininho das notificações pra você ficar aí por dentro das novidades ah também não se esqueça monsterflix.com.br a plataforma do Monster aí que vai te atualizar de todos os concursos dados de segurança pública disponível pra você tá bom e além disso tudo você pode vir ser aluno Monster aqui né diretamente aí com material didático com aulas especiais pra você se você tiver algum interesse pode chamar lá no arroba professorleandro.pp que a gente tem alguns links promocionais tá bom pra estar postando pra vocês tá joia pessoal muito obrigado e aqui é Monster Música